Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos ler na Bíblia, na nova versão internacional, o capítulo 1. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E o que quer dizer isso? É que a justiça de Deus é uma justiça que do princípio até o fim é pela fé. Não existe outro jeito. O caminho pelo qual nós estabelecemos esta relação de receber justiça de Deus é pelo princípio da fé. Porque o justo, desde Abraão, é considerado justo por causa da sua expressão de fé. Então, isso é muito importante. A justiça do começo ao fim é pela fé. E Paulo começa mostrando que o problema da falta de justiça se encontra no que os homens fizeram que levou ao aparecimento da ira de Deus. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Mas desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O texto bíblico escrito naquele contexto do mundo greco-romano, começa a mostrar a situação da humanidade sem Deus, que é um processo degradante. A ira de Deus se manifesta. Por quê? O que é a ira de Deus? Como é que Deus pode estar irado? A ira de Deus é a manifestação que se poderia esperar de um Deus santo, diante do pecado e da maldade humana feita contra ele. A ira de Deus é a reação de Deus ao pecado e à maldade. A ira de Deus se revela, ela aparece, ela chega, ela se manifesta desde o céu contra toda a maldade. E por quê? Porque o processo de decadência, o processo do pecado do homem começa pela rejeição da verdade. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para todos sempre. Amém. E Paulo diz assim, aquilo que de Deus se pode conhecer, está claro entre eles. Por quê? Diante desse grande discurso da revelação natural, da revelação geral em favor da existência de Deus, os homens rejeitaram isso e não glorificaram a Deus, tornaram-se loucos porque começaram a criar outros deuses. E que tipo de Deus eles criaram? São deuses baseados na sua própria criação. Fizeram imagens para serem adorados de seres humanos comuns, pássaros, animais, quadrúpedes. E isso é tão verdade que em todo lugar do mundo se encontra o pecado da idolatria. Deus então os entrega à impureza sexual. E a pergunta é, por que alguém quer praticar a idolatria? A idolatria é uma maneira indireta de adorar-se a si mesmo. O ser humano cria deuses que o reforcem em seus interesses. É uma projeção de si mesmo. É uma busca intensificada de si mesmo como padrão absoluto de tudo. Então, esse caminho de idolatria e de promiscuidade, de decadência, de imoralidade sexual, que no fundo aqui existe um elogio de narciso, mas um egocentrismo tremendo. Porque na própria relação de idolatria, a pessoa adora a si mesmo. E então, começando a fazer isso, significa uma busca intensa de si mesmo e uma rejeição de Deus. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Desta forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes homens com homens e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. E aqui, Deus os entrega a maldade, a impureza sexual para que eles, então, utilizassem como quisessem o seu próprio corpo, atendendo aos desejos pecaminosos. E, portanto, uma sociedade idólatra se torna uma sociedade pervertida, moralmente problemática, pois rejeitaram o Criador. Esse processo chega no ponto mais profundo que não se trata apenas de entregar-se à sexualidade, mas até mesmo à sexualidade fora do propósito natural que Deus estabelece. A própria sexualidade desvirtuada, ela se torna um prazer em si mesmo, ela busca formas cada vez mais extravagantes, cada vez mais egocêntricas, cada vez mais narcisistas. O texto diz, contrária à natureza. E o texto continua, homens e mulheres se afastaram do padrão de Deus, cometeram perversão e se inflamaram de paixão uns pelos outros. E, portanto, diante disso, a Bíblia diz que esses homens entraram numa decadência muito grande. O que o texto quer dizer para nós hoje? O texto tem a intenção de nos dizer que os pagãos, que os romanos, que os povos que não conheciam a Deus, estavam nessa situação, afastados de Deus, vivendo em absoluta imoralidade, e que careciam desesperadamente da bênção e da ação de Deus, que traria justiça para eles. Será que a mensagem era só para eles naquela época? Não. Vale para nós também hoje, pois a carta de Romanos é muito atual e descreve também a nossa sociedade de hoje. A pergunta é, se Deus criou o ser humano, se Deus criou tudo perfeito, como é que nós estamos vendo isso que a gente vê hoje? E a carta aos romanos diz assim, isso começou há muito tempo, quando o homem rejeitou a revelação de Deus, quando a humanidade deu as costas para aquilo que a própria criação mostrava sobre Deus, e entrou num processo de degradação, portanto, sendo agora culpado diante de Deus. Quando vemos o mundo do jeito que está com tanto problema éticos e imorais, alguém pode pensar assim, Deus não existe, ou Deus nos abandonou, mas a palavra de Deus nos mostra que o que está acontecendo é o resultado da humanidade ter virado as costas para Deus. Então, Deus os deixou viver como eles querem, mas, Deus ainda mantém a sua mão de bênção para aqueles que deles se aproximam. E como vemos aqui na carta aos romanos, Deus é o juiz. É importante prestar muita atenção nisso, do contrário, sem Deus e sem justiça de Deus, não teremos a salvação. Por hoje só, até mais! Tchau! Tchau! Tchau!